Fala gente, tudo bem? Olha só, o Gustavo veio me visitar aqui que ele está se preparando para o rodeio de Aguidão Batista, né? Que ele vai concorrer. E no momento, bem no momento que a gente estava estudando junto ali, chegou a minha encomenda. Isso aqui é um acordeon que eu comprei lá do nosso queridíssimo Juliano Borges, da JB Acordeões. Gente, resolvi abrir desta forma aqui, mostrar para vocês como o Juliano manda as gaitas. Olha só, muito bem embalada, o transportador entregou aqui na porta da minha casa e vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês, aproveitar que o Gustavo está aqui também. Vamos olhar o que tem aqui dentro dessa caixa. O Juliano mandou mais algumas coisas aqui também, que ele disse que era surpresa. Vamos dar uma olhadinha então. Peguei uma faca, gente, porque é muito bem embalada. Então, se a gente tirar na mão, fita por fita, a gente vai levar o dia todo. Deixa eu pegar aqui dentro. Tira aí, Gustavo. Deixa eu ver se não pega em cima aqui. Aqui não é a gaita, aqui é uma outra coisa, né, gente? Mas eu vou mostrar para vocês, porque você é do Juliano Borges aqui? Cuidado. Antes de a gente abrir a gaita, eu queria mostrar para vocês isso daqui. O que acontece? A maioria dos gaita, quando vai focar por aí, geralmente, onde fica a gaita, no chão, né? Aí, o Juliano teve essa sacada aqui que eu achei sensacional. Uma espécie de banquinho para o seu acordeão. Olha aqui, ó. Simples. Duas madeirinhas, ó. Junte assim. Você pode carregar até grudado no case ou dentro. Se você tem o case, leva dentro ali do bolsinho. Fez assim. Nunca mais sua gaita fica no chão. Eu vou deixar aqui. Vamos abrir a caixa ali e depois a gente... Depois a gente coloca a gaita aqui para ver como é que fica. Vamos lá. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, ó. Eu já sou o gaiteiro velho, né? Já tive muitos acordeões, muitas gaitas, muita sanfona. Mas a sensação é a mesma de sempre, tá? E parece que a gente está ganhando um brinquedo novo. É, Gustavo. Olha aí, Gustavo. Vou cortar aqui. É interessante para vocês verem que a forma como o Juliano manda o instrumento não tem como dar de ficar, tá, gente? Vem muito bem embalado. E aí, Gustavo. Quando você compra o acojão lá com o Juliano Borges, da JB Acojão, ele sempre manda assim, tá, gente? Bag novo, correias, instrumento revisado. É diferenciado o trabalho. Olha só. Não. Aí, como eu pedia umas correias, eu disse, ó. Tem umas correias que vão combinar muito bem aí com esse instrumento. Deixa eu mostrar para vocês. Olha a qualidade. Deixa eu abrir aqui. Não, olha. Olha o luxo. Veludo. Esse veludo aqui é meio que um marronzinho puxado para um vinho. A alça da mão esquerda, ó. Olha aqui. Lógico. Esse material, gente, isso daqui é extra, tá? Isso aqui, o Juliano Borges, ele vende separado, tá bom? Agora, mais um detalhe. Olha como ela é balada, ó. Plástico bolha. Isoporzinho. Para não bater. Não tem risco. Nenhum de ramificar o seu cimento. Então, se você mora em qualquer lugar do país, com certeza o seu acordão vai chegar seguro e em ótimas condições. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Isso aí. Coloca pra lá. Tá aqui. Tá aqui a bichinha. Gente, esse aqui é um corjão que eu acabei adquirindo ele por ser um instrumento diferente, ter uma sonoridade diferente e ser uma peça de colecionador, né? Vamos lá. Me ajuda aí. Olha só isso. Depois, eu vou deixar na descrição aqui, o WhatsApp, o telefone, o contato do Juliano Borges, pra você dar uma olhadinha no catálogo de produtos que ele tem lá. Mas só pra dizer que, né, se pode confiar. Mais uma olhadinha no catálogo de produtos que ele tem lá no catálogo de produtos que ele tem lá no catálogo de produtos que ele tem lá no catálogo. O pessoal tava pensando, é um escandale? É uma conservatória? Não, gente. Essa daqui é uma Roner, né? É uma cojão aí. Essa cojão tem no mínimo, no mínimo aí, eu vou descobrir bem certinho a data, né, de fabricação dela, mas ela tem no mínimo 90 anos. Tá? E simplesmente impecável, tá? Totalmente original. Totalmente original. Olha só. Parece que foi fabricada ontem. Teclado todo original. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar as correias, tá? Aí depois eu vou tocar uma música pra vocês ouvirem o som dela. É isso, né, Gustavo? É, sim. Gostou? Gostei. Acordeon leve, que sensacional. Vamos botar as correias e a gente toca uma música. Beleza, gente? Vou botar agora aqui as correias no acordeon pra poder tocar umas musiquinhas pra vocês. O acordeon da marca Roner, essa marca, ela é de origem alemã, tá, gente? É um acordeon de origem alemã. O nome do fundador dela, se eu não me engano, era Matias, isso, Matias Roner. Ele fundou a fábrica da Roner em 1857 e acabou, né, expandindo e tornou-se líder mundial na produção de acordeon e também de gaitas, gaitas de boca. Então, os instrumentos, né, tinham uma qualidade excepcional. Parece que daí teve um tempo que ela parou, vamos inteirar um pouquinho melhor essa história, ela parou de fabricar e parece que na década de 90, quase perto do ano 2000 ali, mais ou menos, por 97, se não me engano, retomou, né? Houve uma fusão certa, alguma outra empresa comprou e a Roner voltou a fabricar alguns instrumentos até hoje. Você encontra aí na internet alguns instrumentos da marca Roner, só que, gente, é totalmente diferente dos instrumentos daquela época, tá? E questão da qualidade do material e tal, a Roner, ela costumava, né, ter esse know-how de instrumentos de muita qualidade. E eu acredito que esse instrumento aqui, ele tenha sido fabricado mais ou menos aí nessa época aí de 1900, 1910, algo do tipo assim. Interessante essa história, né? Deixa eu colocar as correias aqui que eu tô louco pra mostrar o som pra vocês. Uma coisa interessante, ó, quando a gente compra esses, essas correias de modelo italiano, por exemplo, lá, o Juliano Borges, ele manda três... Essa parte de baixo da correia, ele manda de três tamanhos, tá? Justamente por causa daquele detalhe que a gente fala, né, que pro acordeão italiano, ele se posiciona um pouquinho mais pro lado... Não só o acordeão italiano, todos os acordeões, né? De maneira correta de segurar, a gente coloca em cima da perna esquerda e posiciona mais para o lado esquerdo do corpo aqui. Então, ele manda de três opções de tamanho. Quem é menor vai utilizar esta correninha menor aqui. Ok? Deixa eu só ver se eu tô fazendo certo. Aqui, esquerda, direita, maior. Ok. Vou apenas colocar, depois eu faço o ajuste. Tá mais ou menos posicionado aqui, vou ter que fazer alguns ajustes ainda, a gente vai tocando, vai se acostumando com o instrumento, né? Aí, gente, olha que interessante, até os fechos originais ainda, ó. Legal, né? Antigamente, a gente não tinha, nesses acordeões, a gente não tinha a opção de apertar aqui a alça da mão esquerda. Então, eu vou ter que tirar, fazer um ajustezinho, porque tá um pouco frouxo. Então, vou fazer esse ajuste aqui. Deixa eu abrir embaixo aqui. Ela tem apenas dois registros, um acordeão em terça de voz, né? Então, eu tenho só o desmanche lateral aqui. Fala bonito demais, né? Gente, a pressão do foio tá sensacional. Tem o violínio, né? Tem o violínio, né? Baixo gostoso, né? Grave. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tipo o guri novo assim quando ganha aquele brinquedo, né? Ela não tem o marcadinho aqui, né? Então a gente leva um tempinho, sabe, pra se adaptar com os saltos aqui. O que é isso? 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 Sensacional, uma corjou um terço de voz com essa resposta, gente. Com essa idade, falo pra vocês, é raro a gente encontrar, tá? Sem contar no peso, tá, gente? Sem mentira nenhuma. Olha, deve pesar uns 6 quilos, eu acho. Não sei se pesa, até eu depois vou pegar, vou achar uma balança pra pesar ela, tá? Agora que eu vi, ela tem a marquinha, só que tá um pouco desgastada o baixo aqui. O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Maravilha, né, gente? Show de bola. Tá aí meu novo acordeão, meu novo brinquedo. Mostrando em primeira mão aqui para vocês. Ah, deixa eu só falar o seguinte. Gente, eu vou deixar na descrição aqui o contato do Juliano Borges, tá? Caso você queira dar uma olhadinha, trocar seu instrumento, trocar sua gaita. Faz assim, ó. Fala que você assistiu esse vídeo. Fala, ó. Eu vi o vídeo do Flavinho Alves. Que daí você vai ter um desconto e pede um brinde, tá? Faz isso que o Juliano vai atender você aí com o maior carinho. E você vai estar muito bem assessorado para a compra do seu primeiro instrumento. Ou quem sabe trocar o seu instrumento. Tá ok, gente? Aí eu vou mostrar também como é que ela fica no suporte que o Juliano Borges lá fez para o pessoal não deixar o acordeão no chão. Principalmente o pessoal que viaja, que trabalha na noite e que toca por aí. Esse suporte aqui, vou te dizer, é uma ferramenta indispensável. Valeu, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!